Mas a gente vai falar aqui do calor realmente, que é o destaque. Terça-feira começou com sol bonito em grande parte da região. Como é que fica hoje? Bom dia. Oi, Bru. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. A terça-feira deve ser basicamente um copicola do que foi a segunda. Tempo quente com chance de chuva, principalmente no fim do dia. Olha só, a previsão para Campinas indica a máxima de 30 graus e a chance de chuva entre a tarde e a noite, somando no total 5 milímetros entre a tarde e a noite. E a gente separou aqui as cidades onde a temperatura deve ficar mais alta hoje. Olha só, em Dayatuba, máxima de 32, 31 em Sumaré, Santa Bárbara do Oeste e também para o pessoal de Paulínia. E em todas essas cidades a gente percebe que a chuva está presente 5 milímetros. Lembrando que a gente não pode dizer que essa chuva vem fraca. Ela pode sim vir forte, se vier de uma vez só pode até causar transtorno. Então o pessoal tem que ficar bem atento em relação a isso. Para Ribeirão Preto, situação também parecida. Olha só, 31 de máxima, chuva à tarde e também à noite, 2 e 3 milímetros. E essas aqui são as cidades onde deve fazer mais calor hoje. É tudo basicamente pertinho uma da outra. Terra Roxa, Monte Azul Paulista, Miguelópolis de Aburandi, tudo com 33 graus e chance de 2 milímetros de chuva. Para São Carlos a máxima hoje é de 29 graus, chuva à tarde e também à noite. E as máximas mais altas ficam para o pessoal de Itirapina, Ibaté com máximas de 31, Santa Gertrudes e Santa Cruz da Conceição. A gente percebe que a chuva também fica nos 30 graus e a chuva também tem esse acumulado entre 6, 5, 8 e 7 milímetros. Quem vai se aproximar é uma frente fria a partir da quinta-feira. E aí sim a gente deve ter uma chuva mais carregada. Olha só, nesse momento essa é a nossa imagem de satélite. E o tal do corredor de umidade que a gente sempre mostra, sempre fala dele aqui, ele deve ficar mais definidinho, mais bem desenhado na quinta-feira e também vai estar puxando aqui essas nuvens para nós.